Oi amiguinhos, sejam todos bem-vindos ao canal da Tia Nanda! E no vídeo de hoje nós vamos apresentar a coleção completa do McLunch Feliz nesse mês de fevereiro de 2022! Começando com ela, a Isila! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal!